Opa, beleza? Aqui é o Diego e hoje tá aqui pra jogar mais um Magic Arena. Hoje a gente vai jogar um histórico com o deck Monogreen Walkers. É um deck bem forte no pioneiro, então a gente vai tentar adaptar essa estratégia aqui pro histórico. O deck ele é basicamente um monte de ramp e um monte de plenotas. Então, de ramp a gente vai ter Elfos de Llanowar, que é uma mana vira de ser uma mana, um clássico. Então, ele vai entrar, fazer uma ficha de comida, a gente pode sacrificar uma comida e gerar uma mana, ou pagar duas manas pra fazer mais uma ficha de comida. O legal da ficha de comida é que eventualmente a gente vai poder sacrificar ela pra ganhar vida também, então pode nos salvar de umas situações bem arriscadas. A gente tem Druida do Paraíso, um dos ramps mais safes, mais seguros aí do histórico, porque ela não pode ser alvo de mágicas ou habilidades enquanto tá desvirada, pois vira e adiciona uma mana de qualquer cor. A gente tem Explorar, a gente compra um card e pode jogar um terreno adicional. Então, é importante a gente ter bastante lentes, por isso que a gente é com um número de lentes bem alto no deck. A gente tem Cultivar, pega dois terrenos básicos, coloca um na nossa mão, um no campo de batalha virado. Então, a gente vai ter bastante terrenos básicos aqui, como a gente pode ver. E a gente tem também, pra rampar um pouco, o Goulos, Peregrino Incansável. Ele é 5 manas, 3 barra 5. Quando ele entra em campo, a gente pode pegar uma lente do nosso deck, qualquer uma, e colocar em campo virado. Depois, pagando 7 manas, sendo que tem que ser uma de cada cor, pelo menos, e duas em colores, a gente pode exilar 3 caras no nosso deck e jogar eles nesse turno sem pagar esse custo. Então, por que a gente considera essa habilidade? Porque a gente tem aqui nossas Cataratas Cascateantes, que é uma lente indestrutível que adiciona uma mana em color, ou paga 5 em colores, vira e adiciona 5 manas em qualquer combinação de cores. Então, a gente pode jogar uma manada em cada. E o legal é que a gente pode pagar as Cataratas assim que a gente joga o Goulos. Então, quase certo que a gente vai ter ela em campo quando a gente joga ele. A gente tem também a Passiva da Anissa, a Baladora do Mundo, que faz com que as nossas florestas gerem uma floresta adicional. Então, dito isso, que a gente vai rampar um monte, o que a gente vai jogar? A gente tem o Karn, o grande criador, que ele trava os artefatos do nosso oponente, então isso é bem interessante. Vai ter decks, por exemplo, como o Colorless Ramp, que vai ser bem prejudicado aqui, mas ele também para o Forninho do Deck de Sacrifícios, por exemplo, ele vai para a Pedra da Mente, por exemplo, Goblins que jogou com isso, ou alguns outros decks. Então, é bem interessante a Passiva dele. Mas o legal mesmo é o menos 2, que a gente pode pegar um artefato do nosso side, revelar e colocar na nossa mão. Então, o nosso side é cheio de artefatos, que tem vários efeitos diferentes, então servem em várias situações. A gente tem, então, Vivim, Protetora dos Monstros, um artefato. Um planilhão alta de 5 humanas, que vai criar um monte de ficha para a gente. A gente pode jogar criaturas no topo do nosso deck, e a gente pode usar ao menos 2 dela para jogar 2 criaturas. A gente provavelmente não vai fazer isso, a gente quer mesmo usar o mais 1 dela, criar um campo bem forte, várias criaturas 3 barra 3, parecido com o nosso Hugin, o Inefável, que vai fazer com que as nossas mágicas em colorisco sejam 2 a menos. Essa é a Passiva dele, é muito importante isso, porque a parte considerável das nossas mágicas são em colores. O mais 1 dele vai tirar uma carta para o nosso deck, colocar ela virada para baixo, como uma criatura 2 barra 2, e o menos 3 destrói uma permanente, que seja de uma cor ou mais. Então vai ser uma remoção, vai criar umas criaturas, vai fazer a gente rampar, porque vai diminuir o custo das nossas mágicas em colores, então é bem importante para a gente. A gente tem, então, o Huginzão, o Dragão Espírito, a gente dá mais 2 para ele, causando 3 de dano em qualquer alvo, bem interessante, pode destruir uma criatura, pode tentar matar o nosso oponente, pode destruir um plano em alta do oponente, por exemplo. A gente pode dar menos X, exilar cada permanente de custo X ou menor, que seja a colorida, que tenha uma cor ou mais. E o menos 10, a gente ganha 7 vidas, compra 7 cards, coloca até 7 permanentes na nossa mão em campo, então, muito forte a ult dele, vai ganhar o jogo praticamente para a gente. A gente tem o Lamog, a Fome Interminável, custa 10 manas, é bastante, mas a gente não tem tanta dificuldade assim para jogar ele, então, interessante a gente ter uma cópia, pelo menos. Quando a gente conjura ele, a gente exila 2 permanentes alvo, então, só de jogar ele para mano, já está impactando o campo, a gente pode exilar 2 permanentes do oponente, o legal é que podem ser terrenos, então, a gente tem que levar essa em consideração. Toda vez que ele ataca, o jogador tritura, né, exila 20 cards topo do deck, não é triturar, né, é exilar, então, tem uma diferença aí considerável, não vamos cemitério às cartas, então, são 20 cards, então, quase 1 terço do baralho do oponente, se ele não joga com o Iorio. E a gente tem a própria Anissa, então, 5 manas, vai fazer um monte de criaturas 3 barra 13, e vai dobrar a quantidade de mana que a gente pode gerar com as florestas. A nossa base de mana, então, são, vamos tirar aqui o side rapidinho, 18 florestas, a gente precisa de bastante por causa do cultivar, a gente tem bastião de carne, vai proliferar, porque a gente joga com vários plenautas, então, vai poder colocar vários contadores neles. A gente tem campo da ruína, para lidar com os terrenos do nosso oponente, as nossas cataratas cascateantes, por causa do golos. A gente tem farol interplanar, porque a gente joga com vários plenautas, então, a gente vai ganhar um pouquinho de vida a partir dele. E zona de explosão, eventualmente, vai nos ajudar a destruir algumas permanentes que estejam nos incomodando. Então, de side, para pegar com carne, a gente tem cripta de tormodo, para lidar com o cemitério, da mesma forma que a gente tem... Opa! Já o descavador de túmulos vai nos ajudar com o cemitério também, o oponente não pode jogar mágicas dali, nem criaturas não podem entrar em campo a partir dali. Então, interessante, contra o deck de sacrifícios, por exemplo. A gente tem lança sombria, porque ela vai dar mais um, mais um, atropelar e vínculo com a vida para uma criatura. Então, uma lança sombria no Ulamog pode ser bem interessante, tanto em outras criaturas, eventualmente, para a gente ganhar a vida e atropelar as criaturas do nosso oponente. Pera amortecedora, vai ser interessante quando o oponente ficar gerando um monte de mana. E também contra decks mais combo, tipo o Cats combo, não sei como o deck está, eventualmente, mas ela vai ajudar a gente a travar esses decks assim. A gente tem uma letra enfeitiçada, basicamente, contra decks que usam palenaltas ou que ativam habilidades que são muito relevantes. A gente tem ovo de ouro, para ela nos dar um pouquinho de vida, pode ser uma comida para o ganso, por exemplo, para a gente poder comprar card. Então, é só legalzinho, estar ali em uma situação muito extrema. Pedra da mente, então, para rampar, a gente pode sacrificar ela eventualmente para comprar card. Uma forma da mente, tomo da mente labiríntica, vai comprar card para a gente, eventualmente, vai nos dar um pouquinho de vida. dá tudo deus faró, para a gente zicar o deck do oponente, tudo vai custar dois a mais. Eventualmente, vai nos ajudar a ganhar o jogo, porque ela vai causar um de dano por turno, então, a longo prazo, a gente ganha com isso. Anjos de platina, faz com que a gente não possa perder o jogo. Tem que ter muito cuidado, porque se for um deck de criaturas, por exemplo, o oponente pode só destruir ela e bater com tudo, eventualmente. Mas tem casos que ela segura o jogo bem legal para a gente. Mas tem golem meteórico, quando ele entra em campo, destrói uma prevalente, então, vai nos ajudar a remover alguma coisa que esteja nos incomodando. E a gente tem duas serpentes litos e perais, porque elas podem entrar, bloquear, salvar a gente. Tem várias criaturas, como o Quebra Mágicas Gru, ou o Diabo do Pandemônio, eu acho que é do deck de sacrifícios, que é puro também. Então, são várias cartas que são multicoloridas, bem impactantes no formato, ela vai ajudar a gente nesse sentido. Eu vou estar deixando a lista do deck aqui na descrição, para quem quiser dar uma conferida. e também o leak para a versão desse deck no Modern, que eu já joguei, ele é um pouco diferente, com o comando primário, Eternal Witness, então, bem legal dar uma conferida se curtir esse tipo de deck. E, bom, vamos para os jogos. Ok, o oponente joga primeiro. A mão aqui está bem estranha. Tem três payoff, a gente não tem muita mana. Acho que a gente pode manter até. Manter, a gente depende muito de comprar lends aqui. Carrira, tá, provavelmente o deck de controle. Ok, temos uma floresta. Isso é um bom sinal. Tá. Hum, aqui eu estou com medo de ele ter um sensor. Censurar? Duas manas, no menos que o jogador pague uma. Vou usar uma explorar aqui. Tá. Eu acho que ele não tinha nada. A gente não achou uma land extra para jogar, isso é um pouco chato. Eu vou... Planície... Nove vidas. Tá. Não precisa se preocupar muito, a gente consegue destruir a solenidade. depois... Então, aqui. Vamos jogar cultivar. Vamos lá pra cá. Vamos jogar uma floresta. Vamos jogar a dorida do paraíso. Tem o guin também, pra lidar com... O que a gente precisar ali depois. Tem vários jeitos de lidar, na verdade. Pode ser esse o guin, pode ser... Esse o guin. Pode ser um golem meteórico depois. Agora é que a gente tem que pensar como é que a gente quer fazer isso. Mas acho que pode ser... Vamos pagar seis e jogar aqui. Se bem que é bem tentador jogar essa Nissa. A gente pode fazer assim. Jogar a Nissa. Oh! Florianidade... Não se ferrou ali. A gente não pode colocar marcadores. Então ela virou uma criatura zero barra zero e morreu. Mandar um... Ups. Bom, ainda assim... A nossa Nissa ainda está fazendo tirar um monte de mana. Vamos criar uma comida. Ele provavelmente vai exilar a nossa Nissa. Ok, então aqui a gente vai pegar... Mana. Kim, menos três. Isso faz sentido. Menos três. Ok. Beleza. A gente não tem side para botar para dentro. Vamos para o game dois assim mesmo. Ok. O oponente joga primeiro. Essa mão aqui é bem perigosa. que o oponente pode ter... Luneta efeitiçada. Eu acho que é aqui. Olha a mão e... Pode fazer com que a gente não ative habilidades do Karnes. Vai ser bem problemático. Mas vamos manter sete. A gente não tem criatura de rampa. A gente tem que explorar. A gente tem que acreditar no poder do Karnes no turno três. Tirada. Vamos jogar aqui e passar. Jogar a floresta. Explorar. Jogar a floresta. O oponente. Ok. Solenidade. Então vamos jogar um Karnes. Vamos dar o menos dois. Ele pode jogar uma intervenção de Kydion, eu acho. Tomeando o golem meteórico. Mas a gente pode pegar alguma outra coisa com Karnes. Sem tanto problema. Tomeando o golem meteórico. Plenidade, então. Aqui. Vamos jogar um Explorar. Vamos jogar. Lange. Vamos dar um Karnes. Um Karnes. Tomeando o Karnes. Pode se colocar nela. Tem até fatos. Criaturas. Escasamente do terreno. Então... O que faremos? Pode pegar uma estátua Pode ser interessante Jogar a doida do paraíso e gans O pano em meteórico aqui destruindo uma solenidade não parece fazer muito sentido Tem duas O oponente não Pana Legal A gente tem acesso a seis Sete e oito Fica uma estátua do farol a deus aqui Beto de Dovin resolve Floresta Subiu carne sem alvo A gente pode bater aqui A gente podia usar a druida e a mana para fazer mais uma ficha de comida mas isso não parece ser muito sentido para mim Ok Topo E agora? Trouxe a carreira A passar meu turno Fazer as nossas mágicas e incolores custarem menos Vamos jogar aqui Vamos jogar aqui Vamos dar Menos dois do carne Vamos pegar uma luneta Vamos jogá-la para zero Nove vidas, nove vidas, nove vidas Ok Agora a gente tem uma quantidade considerável de nove vidas A gente vai escolher o castelo, né? É, acho que faz mais sentido escolher o castelo do Vale Arden Agora a gente vai dar o menos três aqui Vamos bater, a gente pode jogar o carne Vai dar o menos dois Vai pegar 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 o Tomo Interessante A gente vai ter o Tomo para sempre, basicamente Ele não dá para colocar marcadores nele Colocar o marcador é parte do custo, então acho que a gente não vai conseguir ativar Isso é bem problemático Tá Tudo bem, tudo bem O que a gente pode fazer aqui é jogar floresta O além meteórico Abrir a solenidade Vamos subir aqui Vamos dar o menos dois E agora? Vou pegar um anjo de platina, eu acho, não faz muito sentido aqui, mas A gente pode bater com a druida A gente até pegou outro golem meteórico Ok Passar, o oponente perdeu vida, vamos jogar um elfo A gente ainda dá muito valor para esse estilhaçado do céu, né? Tá bom, terminar o turno A gente recupera alguma coisa de volta aqui O que ele vai fazer É, eu acho que ele tem que usar o estilhaçado do céu aqui Faz sentido bater antes, ele vai usar o estilhaçado do céu Cadentamente aqui não vai estar fazendo nada Porque o Karin se ativa ela Vou comprar um card então Vamos fazer o que aqui? Vamos pegar uma floresta, vamos avançar Vamos bater com essas três criaturas Vamos avançar Ok, vamos subir o açuguinho Vamos subir Karin Terminar o turno A gente pode ativar o tom, a gente pode fazer ficha de comida Tá, passar, vamos bloquear aqui Ok Ok Regressar o céu, vamos gerar Humanas aqui Sacrificar a comida, beleza Resolve Bom Pedra da mente Resolve Comprar um card Esse é meu turno, vamos proliferar aqui Não quer colocar o marcador no toma, a gente vai botar nesses dois Vamos jogar o bastião de Karin Subir aqui Ao menos dois do Karin Vamos pegar o golem Espero que faz sentido Vamos pegar o Lamog só pra tiltar o oponente Vamos pegar o Lamog só pra tiltar o oponente Contra o 9 lives como um deck bem bacana também Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram da match, do deck, das partidas Deixa um like e se inscreve ali no meu canal que me ajuda um monte Se você tem alguma dúvida, alguma dica ou alguma sugestão Deixa ali nos comentários que assim que possível eu vou estar respondendo E eu tô postando vídeo de Magic sempre que possível Então fica esperto pra não perder Valeu